Eu não posso permitir-me o luxo de ser sentimental. Não sou rico. Você vai sair, filho? Ué, mas você não tem aula amanhã? Não vou demorar, mãe. Mas não pode, meu filho. Você tem que ter juízo. Sérgio, você já trancou essa faculdade duas vezes. Olha, se você não acabar essa droga desse curso esse ano, eu não sei o que eu sou capaz de fazer, juro. Eu coloco você pra fora de casa. Não, mãe, eu vou acabar. Agora eu sei que é isso que eu quero. Eu tô curtindo a educação física, fica tranquila. Não, não, tá curtindo, tá curtindo. Mas não é pra curtir, é pra estudar. Mãe, desse ano não passa, tá? Ela porcaria esse curso também. Vai sair o quê? Professor de educação física? Vai ganhar o quê? Uma miséria. Mãe, eu quero trabalhar com criança. Eu me dou bem como molecada. Descobri isso no estágio. Também já tenho duas escolas em vista aí pra começar o ano que vem. Oh, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Se você tivesse objetivos maiores, ambição, quero abrir uma academia de ginástica, né? Mas não. Quero ser professor de criança. Aposto que daqui a pouco vai estar prestando concurso pra dar aula em colégio público. Mãe, realmente é muito estimulante conversar com você. Eu tô falando, Sérgio, é pro seu bem. Mas que futuro você espera da sua vida? Você não vê o exemplo do seu pai? Chegou na idade dele, não tem onde cair morto? Me fala, o que você imagina de futuro pra você? Me diz. Quero ser feliz, mãe. Ser feliz? Ser feliz, eu também quero ser feliz. Todo mundo quer ser feliz. Mas pra ser feliz, precisa ter dinheiro no bolso, tá com a conta bancária recheada. Isso sim. O resto, meu filho, o resto é um bando de infelizes. Com o filho a gente fala assim, né? Desse jeito. Não, porque eles ficam sonhando, achando que a vida é um conto de fadas, mas não é. Eu sei. Às vezes eu exagero, né? Quando eu falo, eu pego pesado. Mas pegando pesado, entra por um ouvido, sai pelo outro. Imagina se eu deixar correr solto. Aí sim que não vai ter jeito mesmo. Ah. Ah. Como foi? Passou a cena que eu gosto. Ah, que droga. Chegou no restaurante, pegou ela com o outro. Não, isso eu sei, mas... Ah, mas eu...